E aí rapazes, tranquilinhos, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro vídeo, na verdade já teve dois antes, né, mas bem-vindos a mais um Tente Não Rir, eu gosto muito de fazer esses vídeos de reação em relação a coisas pra rir, eu amo rir, é uma coisa que faz bem, né, faz bem pra caralho pra nós, rir é divertido pra cacete. Cara, vamos que vamos, farei o meu possível, já tô com sorriso no rosto, já vi que vai dar merda, eu vou ver, tem outro lugar que eu vejo vídeo também, que sempre, sempre me faz ir, sempre me faz ir, então vou pegar de lá, porque lá eu tenho quase certeza que eu vou me fuder e vai dar ruim. Neste momento agora eu sou alguém que não conhece, não entende o que é o significado de dar uma risada, e vou proceder a não rir neste vídeo. Posso ficar impressionado, e isso eu fiquei. Nossa senhora, cheio das canecas, velho, por que que eles estão numa festa e o cara tá loucaço, dos coco, com um monte de caneca ali, velho. Não, é uma pistola... Tá, achei que era uma pistola d'água. O que aconteceu? O gatinho só se impressionou. Abre! Força! Impressionante. Eu não sei por que que isso quase me pegou no final. Eu acho que foi o que ele gritou, mas quase me pegou no final. Mais uma vez. Ele gritou damn, velho, eu respeito. Damn! A gente tem que ver esses vídeos mais uma vez pra provar que não foi, não foi sem querer. Esse é muito bom, velho. Tá de parabéns. Caralho! O que é que ele quis dizer? O que ele quis dizer? É o que ele quis dizer? O que ele quis dizer? Eu acho que ele não quis dizer. O que ele quis dizer? O que ele quis dizer? Ele fez tu opaima agora. Ele começou. Ele tá, New York. Cara, é muito impressionante Essa parada que a galera faz com o pneu Que eu não sei o que eles põem dentro Depois eles acendem alguma coisa Que explode de dentro pra fora E aí fica o pneu perfeito na parada É o bagulho mais louco que eu já vi, velho Tem tanto lugar que faz isso Se não foi com o autotune Se aquilo ali não foi com o autotune Se aquilo ali foi realmente, tipo A criança tossindo Foi impressionante, foi muito impressionante Cara, eu não duvido que jogos de VR E os jogos de VR que existem hoje em dia São tipo assim VR vindo à realidade justamente por causa disso, velho Pra fazer jogo zoeiro Porque é só isso que tem Tem bem mais Tem bem mais jogo zoeiro E palhaçada Em realidade virtual Do que tem jogo-jogo, eu acho Porra Meu Deus, são as coisas que mais fazem sucesso ainda Voltaram a me explosar Mas eu achei animal Porra, um zíper colossal Altas transição Porra Meu Deus, ele se empolgou muito mais Do que eu achei que ele ia Vamo Vamo Vai Gatinhos, velho Gatinhos são foda Nossa senhora Vé, que ruim Parece que vai pro nariz Gatinhos Gatinhos Já vi que gatinhos Só que tem que ser fazendo coisa aleatória Tem que ser muito do nada É uma coisa muito do nada É uma coisa muito do nada Mais engraçado pelo maluco rindo Se você conhece Né Você faz parte Nessa 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 Se você faz parte Dessa nossa querida internet Estaleiado que tem aquele Ui Que ficou muito famoso De uma cara fudida Um E as pessoas botando esse áudio Bizarro E um monte de situação esquisita Por algum motivo Um mijo de rir Essas coisas Esse 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 é o hard Esse vai ser o hard Em teoria Do rolê todo Que vai acontecer agora Mas vamo ver Vamo ver o que vai dar Normalmente eles vêm em 4 também Né Porque são 4 isso Esse foi suave Passei de boa Estourou alguma coisa ali mesmo? Põe a máscara Põe a máscara Fica com a máscara na cara Cara O que que era pro robô fazer Velho O que que era pra aquele robô fazer Cara O que que era pra aquele robô fazer Se não isso Existe outro motivo Pelaquele robô estar Daquele jeito Fazendo aquilo Não Não existe Velho Cara Cara Que bifa Velho Que bifa Velho Isso aí rapaziada Isso foi mais um tente não rir Quase Chegando na beirola ali em alguns Mas foi de boa No geral foi de boa Acho que a gente mandou bem Acho que a gente Tamo tamo bem É começo Cara Eu tenho certeza que eu vou ser pego Desprevindível eventualmente Eu tenho certeza Absoluta Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar com todos os seus amiguinhos Ajuda muito Nós streamamos Todos os dias não Mas nós streamamos Várias vezes na twitch.tv Barra Dragão dos Passos Dá uma olhada lá Muito espero que nós estejamos online Nesse momento Jogando os jogos E se divertindo É nosso rapaziada Fiquem bem Muitas risadas E abraços Tchau 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 Tchau